A vida passa e a mesma ultima Por quê? Por quê? Mas aí! Se a praça vira prédio, a estrada Tempedagem até parece mal presságio Mas perceba a mudança A pílula atira seu tédio A prisão remédio O que é pior? A Candelária, as Flores Gêmeas ou a França? Napoleão e Trump se juntaram a Nero Stalin avisou Lula que Fidel ficou bravo Mohamed agora é rei, Pelé, imperador E tem um tal de Michel que gritou que foi golpeado Muito engraçado que nada faz sentido Tudo parece errado Fazem pouco do louco por ser diferenciado O povo bis é petulante, usurpador e prepotente Propagar assassinato da infância e da criança Se é preto, pobre, pega, prende Sempre sem a gente da gente Fim do sonho, a debutante aos 13 anos Que é vingança E o pastor disse Senhor inipotente, salvador, ajuda a gente Senhor inipotente, salvador, ajuda a gente Senhor inipotente, salvador, ajuda a gente O que os olhos não vê, o coração não sente O que ele ouviu foi eu dizer Por quê? Na janela do sucesso É pobre e atrás de progresso Pro futuro eu quero ingresso Já tá partindo o expresso Com a maldade eu não me expresso Com as palavras eu me expresso É a mensagem que eu te peço É a felicidade no anexo Eu me sinto paraplégico Com esse tal de amor sintético Um sentimento estético A isso eu não estou adepto Pra as palavras sujas Anticéptico Eu com o Teodaynet O mic na mão Tamo com os piro mais ácido que o Rapt Mas a real é que eu não lembro o começo O que eu queria era entender Pra poder esquecer o porquê E começar de novo Mas não tem como entender E eu não consigo esquecer o porquê A vida passa e a mesma rotina A mesma rima já nem faz sentido mais Nem faz sentido mais A vida passa e a mesma rotina Por quê? Por quê? Me diz você Me diz você Isso mesmo Palma pra molecada aí da produção Sai Olha Nossa Minha A дела A Plana Obrigado.